os amigos do canal seja bem-vindo aí hoje vou estar mostrando para vocês essa Maria Cavaleira e consegui registrar ela chamando aí ó Deus abençoe vocês aí que vai ver o vídeo tá bom Deus abençoe você que não é inscrito no canal se inscreve se possível deixa o seu like aí para nos apoiar e se possível pessoal deixa um comentário aí aonde você mora se você já viu esse tipo de pássaro se perto da casa existe esse tipo de pássaro tá bom interage no vídeo aí com a gente pessoal esse pássaro parece com o suriri mas não é o suriri esta é a Maria Cavaleira pessoal por hoje é só aí Deus abençoe vocês que assistiram o vídeo aí te aguardo no próximo vídeo aí E aí